Aplausos Eu pergunto a igreja de uma paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Muito feliz em estar aqui com o rebanho que vai pro céu E eu creio que estarei lá em nome de Jesus também, né? Aleluia! Muito feliz, Rebete, faz tempo que eu te vejo Bisco Jean, nosso pastor, pessoa da tribuna, pastora Patrícia Ai meu Deus, Deus é bom, né gente? O inimigo é ruim, não presta Vou ler aqui quatro versículos que Deus colocou no meu coração Que fica em Mateus 6, 19, 20, 33 e 34 Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome Onde os ladrões minam e roubam Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem o consome E onde os ladrões não minam e nem roubem 33 Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E estas coisas vos serão acrescentadas Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo E basta cada dia cuidar do seu mal Eita Deus! Irmãos, aonde está a prioridade? O que você tem feito com o seu ministério que Deus entregou nas tuas mãos? A prioridade é Deus A prioridade é o eterno O tempo está acabando